Tem que ser liberado uma cor da minha voz, né, Gil? Vou só preencher o saco na aula. Vai, Paquito! Vamos lá! Vai, Paquito! Vai, Paquito! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NOVA 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 Obrigado. Não pode fazer isso, Sarrão. Lógico que pode, mano. Lógico que não, não pode fazer isso. Se o juiz der falta, ele der bode. Quem manda é o juiz. Isso é bem bom. Chuta pro gol! Vai calar! Você tá pondo o zoom toda vez que vai lá pro fundo? Vai acabar a bateria legal. Tem outra bateria aqui. Ah, bom. Esse celular é tão fininho que não tem nem onde segurar, meu. É até ruim, né? Porque você fica... Não dá beleza na mão. É verdade, é. Segura a câmera, imagina que ele joga. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.